A agro-global é uma feira que tem crescido muito. Penso que o modelo escolhido de feira é um modelo baseado no dinamismo, no movimento, no trabalho dos campos, no profissionalismo e, portanto, esse foi um modelo muito bem aceito pelas empresas. As empresas que se internacionalizarem têm que ter condições e produtos com qualidade para o fazer. O banco aparece sempre para apoiar financeiramente os investimentos que depois potenciam a exportação e, concretamente na exportação, a cobertura do risco cambial quando a exportação é feita fora da zona euro. Olha, há muitos anos. Já o meu avô era cliente do Crédito Agrícola em Ferreira de Alentejo. Portanto, há muitos anos. Não sei precisar, mas realmente há bastante tempo. Portugal continua a ser o nosso principal mercado. Temos cerca de 65% da uva é consumida em Portugal. O restante exportamos um pouco por todo o mundo, principalmente a Inglaterra, a Holanda, a Polónia, a Bélgica, um bocadinho para a China, enfim, vários países. Está quase pelo mundo todo. Sem dúvida que tem sido um parceiro muito importante porque não fôssemos nós uma empresa investidora constantemente, é impossível fazer só com capitais próprios. Portanto, focámos no Crédito Agrícola, identificámos um parceiro estratégico e tem sido uma peça fundamental para conseguir dar reporte aos investimentos que temos vindo a fazer e que até agora têm sido muito proveitosos. Por um lado, apoiando muitos eventos a níveis nacionais que não temos qualquer apoio para o fazer, como por exemplo aqui na AgroGlobal, que se não fosse o Crédito Agrícola não seria possível a Portugal Freste estar aqui e por isso esta ação de promoção é um resultado grande da parceria que existe com o Crédito Agrícola e depois de outra forma também muito concreta, que é envolvendo-se nas participações no estrangeiro que a Portugal Freste tem, acompanhando a delegação, acompanhando os empresários, participando em situações muito simples como irem no mesmo avião com as empresas, participarem nos jantares conjuntos, tudo isso quebra muito o gelo e dá para, quer nós, percebermos um bocadinho mais o papel que o Crédito Agrícola poderá ter na alavancagem das nossas empresas. E aí